E nosso passeio de terça-feira prossegue aqui pelo centro da cidade Olha, e é no Revoar das Andorinhas que chego aqui no Adro da Igreja de São Benedito Que maravilha de final de tarde Mas a intenção desse passeio... Ai, olha gente, o Revoar das Andorinhas romântico Bem, mas a finalidade dessa parada aqui na Igreja de São Benedito É para convidar toda a comunidade católica teresinense Para prestigiar os festejos de São Francisco Que iniciou-se sábado e vai até o dia 4 Com aquela já tradicional procissão Que sempre, sempre estamos presentes E naturalmente que esse ano nós estaremos novamente na procissão De São Francisco de Assis Olha, e já está havendo novena Iniciou-se o festejo sábado E as novenas são diárias As missas Olha Deixa eu mostrar a Igreja de São Benedito por inteiro Olha que igreja linda, gente E agora vamos ver por dentro Vamos entrar um pouco Ai, o Revoar das Andorinhas Gente Vamos Vamos entrar Deixa eu abrir aqui assim Eu acho essa igreja muito linda, gente Muito linda Vamos lá Após a missa Tem aquela Quermessezinha Aquelas comidinhas gostosas Para os devotos de São Francisco Uma maravilha E aqui do lado Aqui na lateral Olha, já está tudo arrumadinho Esperando o final da missa Para os devotos vir degustar um cremezinho de galinha Uma Maria Isabel Um vatapá Um refrigerantezinho Que o calor está grande E elas já estão com tudo arrumado Está tudo a postos Deixa eu mostrar aqui Deixa eu mostrar aqui o cardápio Para quando você vir Você já vem a par de preço Olha o arrumadinho Doze reais A paçoca dez O creme de galinha Aquele nosso creme gostoso Cinco reais O mingau de milho Deixa eu aproximar Para vocês lerem comigo O mingau de milho Cinco reais E água mineral Dois Refrigerante Lata Cinco A melhor comida Você encontra aqui Na barraca do Chico Fique certa Olha E volta a dizer O festejo Vai até dia 4 E dia 4 nós estaremos aqui Para acompanharmos a procissão de São Francisco E aqui eu encerro o vídeo de hoje Dessa terça-feira Enviando-lhes beijos Olha o revoar das andorinhas Enviando-lhes beijos E prometendo-lhe uma breve volta Bye